Camadão no céu, sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, cena, vela Chego perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso é o hábito Encaixa certinho meu beijinho gostoso é o hábito